Adeus fígado gorduroso e o inchaço nos pés, no rosto e nas mãos. Vai ajudar com o inchaço e vai limpar todo o seu fígado sujo. Você sabe quais são esses ingredientes? Tem eles aí na sua casa? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Na dica de hoje, a gente vai ajudar o fígado a ser limpo da maneira correta e da melhor forma possível. Além disso, também vai ajudar com o inchaço. Quem tem o inchaço frequentemente? Incha todos os dias, acorda inchada ou no final do dia está inchada. Então, essa dica vai melhorar a circulação também. É só fazer esse suquinho aqui e vai dar adeus a tudo isso. Então, vamos preparar? Se você tem um amigo ou um familiar que reclama frequentemente de inchaço, seja onde for, nas pernas, nos braços, nas mãos, nos pés, que é um dos lugares mais comuns, né? Você tem que apresentar esse vídeo para essa pessoa. Esse suco que a gente vai fazer hoje é maravilhoso para o inchaço, para melhorar a circulação do sangue no nosso corpo, vai limpar o seu fígado, melhorar o funcionamento dele, para que ele consiga ser limpo sozinho, sem a gente ficar precisando de outras coisas. Nosso corpo, o fígado no nosso corpo filtra várias toxinas, gordura, e às vezes ele fica sobrecarregado por fazer esse trabalho pesado, né? Muitas pessoas não têm uma alimentação muito saudável, comem muita besteira, muita gordura, e isso acaba sobrecarregando ele demais. E às vezes a gente precisa dar um amp aí, né? Para ajudar ele a funcionar da forma certa. E para isso a gente vai precisar só de três ingredientes. Esses três ingredientes, aposte que você tem aí na sua casa, porque eles são muito simples de achar no supermercado e fazem parte da alimentação da maioria das pessoas. Eu já vou te ensinar esse suco maravilhoso, mas antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste, pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas. Eu tenho aqui a cenoura, e eu vou utilizá-la toda porque ela é pequena. Se na hora que você for pegar a cenoura aí na sua geladeira ou na sua fruteira, eu não sei onde você guarda ela, mas se você pegar uma cenoura grande, você pode utilizar apenas a metade, tá bom? Aproveita e já me fala aqui se você coloca a cenoura na geladeira ou na fruteira, e se você tem alguma técnica para impedir que elas fiquem murcha. Porque a cenoura, quando a gente guarda na geladeira, se ela fica muito tempo lá, ela fica murcha, murcha, né? E eu queria um jeito de deixar ela crocante novamente, porque eu coloco a minha na geladeira. Aqui o limão. A gente vai fazer aquele esquema de descascar e só tirar essa casca verde aqui. Deixa aqui nos comentários se você gosta de limão e com que frequência você utiliza ele. Teve uma época que todo mundo bebia água com limão, porque o limão estava baratinho, e todo mundo bebia água com limão todos os dias, né? Mas será que tem gente que ainda faz isso? Deixa aqui nos comentários. Pronto, já descasquei o limão e agora vamos cortar ele em pequenos pedaços. Esse suco, você pode utilizar ele com água de coco também, tá? Dá para fazer com água de coco. Ou alguma água saborizada. O leite, eu até gosto da combinação de leite com cenoura, mas leite com limão não dá, né? Porque eu acho que fica meio talhado, sabe? Eu não acho que fica saboroso, mas há quem goste, né? E aqui a gente tem essa erva seca, que é o orégano. Vocês gostam de orégano? Em que receitas vocês mais... Eu gosto de colocar em saladas quentes, frias. O melhor jeito de consumir ele é ele estando fresco, só que é um pouco difícil, né? Às vezes, de encontrar ele no supermercado. Ou até mesmo cultivar em casa, né? Então, eu tenho aqui ele seco, e a gente vai utilizar uma colherzinha rasa de orégano apenas. O orégano, ele é muito bom para o nosso útero, para a saúde feminina, para os ovários. Ajuda também com cólicas, TPM, alguns sintomas da menopausa. Então, ele é um grande amigo das mulheres. Nós, mulheres, temos que ter o orégano em casa para consumir frequentemente. Fica a dica, hein? Agora é só colocar tudo aqui no liquidificador. Agora eu vou bater por três minutinhos e eu já volto. E o nosso suquinho de cenoura, limão e orégano já está pronto. Quem quiser coar, pode coar, tá? Eu prefiro não coar, mas se você preferir, fica à vontade. Esse é um suco bem mais azedinho, porque a doçura da cenoura não consegue dar conta do sabor do limão. Mas ele fica muito bom. Se você achar que está muito azedinho, pode adoçar com mel ou com algum adoçante da sua preferência. E aí, gostou de saber disso? Me conta aqui embaixo, se esse vídeo foi útil para você, marque um amigo que gostaria de receber essa dica. Um beijo enorme, fica com Deus e até o próximo vídeo. E aí, vamos lá.